Olha, vários acidentes foram registrados em um mesmo cruzamento do bairro da Iputinga, no Recife. E são do mesmo modo. Dois veículos vêm de diferentes vias e acabam se chocando. Ou seja, fica evidente a falta de sinalização. Você confere agora na reportagem de Rafaela Pimentel e Wagner Barbosa. As cenas que se repetem foram registradas por câmeras de segurança da área em menos de dois meses. Elas mostram acidentes envolvendo carros, caminhões e motos no cruzamento das ruas Pereira Coutinho Filho, Maria de Fátima Soares e Leal de Barros, na Iputinga. Alguns deles foram graves. Como este, ocorrido no dia 1 de julho, quando o motociclista bateu violentamente num carro e foi arremessado para o alto. Neste outro, no dia 12 de junho, uma dupla de moto bateu num caminhão. Uma ciclista que passava na hora quase foi atingida. Em maio, durante a noite do dia 27, quando a pista estava molhada pela chuva, mais um acidente aconteceu entre uma moto e um carro. E o motociclista também foi jogado durante o impacto. Dois dias depois, também durante uma chuva, dois carros se chocaram e um deles girou na pista. Já no dia 21 de maio, outra dupla de moto bateu num carro e a mulher, que estava na garupa, foi arremessada contra o capô do veículo e depois caiu no chão. De acordo com os moradores, a incidência de acidentes aumentou há cerca de dois meses, quando a pista foi recapiada. O fluxo de carros cresceu por aqui e a velocidade com que os motoristas trafegam também. Para piorar, no cruzamento, não há nenhum tipo de sinalização. Todo dia a gente testemunha acidente. Meu que moro mesmo aqui na Léo de Barros, aí fico ali na frente, a gente chega e fica tremendo de tanta coisa horrível que a gente vê aqui. Já aconteceram acidentes com vítimas fatais? Já, três. Já aconteceram, foi um casal e um rapaz. Aí eles não respeitam, vão para lá, vão para cá sem respeitar nada. Aí pronto, é gente batendo na bicicleta, em carroça de cavalo, em tudo, em moto. E mais em moto, moto e carro, né? Teve um que o meu amigo mesmo bateu no caminhão. O problema pode se agravar em breve, depois da inauguração desta ponte, no final da rua Maria de Fátima Soares, que vai ligar a Iputinga ao bairro do Monteiro, aumentando assim o acesso para mais veículos. O que mudou é o fluxo de carro que passa aqui, muito. Pela obra que está tendo aqui na ponte nova, que vai daqui para Monteiro, e também acidentes direto aqui junto da escola que vai chegando os pais, pode passar direto e atingir umas crianças que estão chegando nas... Agora está de férias, mas ultimamente é demais, constante, de manhã, de tarde, de noite. Os motoristas não param, porque não tem sinalização, não tem um sinal. Na pista está um tapete, como dizem, aí passa naquela velocidade demais. É moto, é carro, não querem saber, não passam direto. O motoboy Marcos Roberto da Silva ainda tem as marcas dos ferimentos sofridos há 20 dias, quando se chocou com outro motoqueiro. Quando eu vou atravessando aqui em frente a essa ponte que estão construindo, o rapaz também de moto veio, achava que ele também estava na principal, e me acertou, bateu aqui na minha perna. E a gente caiu, eu caí para um lado e caiu para o outro, só que a moto dele era maior, ele também caiu, foi embora, e eu fiquei aqui no chão, chegaram o jeito, me socorreram. A ponte que está aqui, está dando esse compacto. Um está certo e o outro também está certo, então vai ter que fazer um sinal aqui, é o único jeito. Seu José Ailton também já foi vítima de acidente no cruzamento, e acredita que só a sinalização adequada pode solucionar o problema. Isso aqui devia ter um sinal aqui, certo? Um sinal para que os caras respeitassem a saída, né? Isso aqui acontece direto, direto mesmo. Não é uma vez, nem duas, nem três, quatro vezes, não. E pela sequência de imagens, né? Em nota, a CTTU diz que a regra para a preferência em cruzamento não sinalizado, estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro, determina que possui a preferência de passagem é o veículo que estiver se aproximando pela direita do condutor. O Código também prevê que em vias chamadas locais, como a Rua Leal de Barros e a Pereira Continho, a velocidade máxima permitida é de 30 km por hora. Ainda assim, a autarquia informa que vai colocar na programação a instalação de sinalização vertical neste local. O Código de Trânsito Brasileiro E aí